Confira os ganhadores do Giro da Sorte do Último Sorteio. Dalita Moraes, do Alto da Quinze, em Guarapuava. Sérgio Vlodarex, do São Pedro, em Malé. Rosângela de Lima, do Invernada, do Matadouro, em Castro. José Benedito, da Vila Proma, em São Mateus do Sul. João Domingos, do Centro, de Fernandes Pinheiro. César Alves, do Inhapindazal, em Irati. Genil da Cruz, da Vila Rosa, em Palmeira. Darina de Jesus, do Centro, de Carambei. Ademilson Lima, da Área Rural, em São João do Triunfo. Joel Cogos, do Nova Rússia, em Ponta Grossa. Jani Teuschinski, da Zona Rural, em Ipiranga. Carlos Almeida, do Contorno, em Ponta Grossa. Maria Madalena, do Varanas, em Ponta Grossa. Dirceu Seixas, do Camacuã, em Irati. Jorge Paulo, do Arroio Grande, em Ipiranga. Jorge Coelho, do Interior de Palmeira. Luciane Cizekauski, da Colina Nossa Senhora das Graças, em Irati. Rafaela Cristina, do Alto da Quinze, em Guarapuava. Nestor Koscheck, da Vila Bela, em Guarapuava. Leolina Maria, do Jardim Pinheirinha, em Guarapuava. Sônia Elizabeth, do Chapada, em Ponta Grossa. Álvaro Teles, do Centro de Castro. Adalto Alves, do Centro de Guamiranga. Alan Carvalho, da Usina Velha, em São Mateus do Sul. Eduardo dos Anjos, do Jardim Carvalho, em Ponta Grossa. Marlise Tirelli, do Centro de Ponta Grossa. Gabriel Nepomuceno, do Tindiqueira, em Araucária. Tizone da Costa, do Distrito de Guaragi, em Ponta Grossa. Edson Bobato, do Bela Vista, em Bituva. Maria Marlene, da Nova Rússia, em Ponta Grossa. Comprando hipersorte e sedento direito de resgate, você pode ajudar a Apoi Brasil. Realização, capemisa capitalização.